Aqui são as pastorinhas, o que é que as pastorinhas faz? Canta a música. Pois canta, só a musiquinha da pastorinha aí, vai lá, só um pouquinho, só você aí. Boa noite aos meus senhores, senhoritas e rapaziadas, quem vem chegando é a nossa águia, pedindo licença para nós brincar. Legal demais, mostrando um pouquinho de um, de outro, agora vai o conjunto todo, tá legal? Cês chegando numa casa, o que é que acontece? Vamos lá, pode soltar o som a primeira vez? Solta o primeiro, bora lá, vamos lá. Os Fios do Eliseu! É a América Brasileira e a barca de Noé, e a barca de Noé. Mas, meu Deus, eu nunca sabia que eu cantava, rei, que eu cantava, rei. Eu tô aqui na TV, e tô cantando pra você, e tô cantando pra você. E até lá, primeira vez, eu tô cantando pra você, e tô cantando pra você. E até lá, primeira vez, eu tô cantando pra você, e tô cantando pra você. E eu cheguei na sua casa, com o ouro na balança, com o ouro na balança. E eu cheguei na sua casa, com o ouro na balança, com o ouro na balança, com o ouro na balança. Meu Deus, eu tô cantando pra você, e tô cantando pra você, e tô cantando pra você. Música No reisado, os bichos que mais fuçam são os caras aí, tá, Nenão? Nenão, do Raimunda? Nenão, valeu então, levante aqui pra gente conversar um bocadinho Além dos caretas, fiquem aqui os caretas aí Tem outros personagens, né não, dona Raimunda? Fala aqui no microfone Tem a burrinha A burrinha que é essa daqui, né? É, depois é a cabeça de fogo Depois é o Jaraguai Jaraguai Tem o boi E tem a Ema Ah, então são vários personagens, né não? Vamos correr pra gente dar tempo de mostrar um bocadinho de casa, tá bom? Ok, bem ligeiro mesmo Se o Leque Boniçó quer amarrar ali Tá mais radiante